Salve galera Não sei se eu vou emendar esse vídeo na chegada do carro Já fiz outro vídeo bem parecido com esse Fiz com telefone, dessa vez eu estou com a câmera Mesma camerazinha que eu filmo no carro A gente está aqui na praça de Iguaraci Eu não sei o nome dessa praça A gente pode descobrir mais um pouco ali a frente A igreja matriz aqui A igreja, eu acho que é São Sebastião, né? Iguaraci, Pernambuco, Sertão do Pajeú Terra do Cantor e Poeta, Márcia Almelo A gente está de passagem aqui Vinhamos passar uns dias aqui no distrito de Jatacá Vinhamos fazer umas compras aqui no Avestão Olha o tanto de moto aí Motel que há Minha copilota aqui vindo Cerquinha verde aí, ó Destaco aí a coisa que eu sempre falo das praças Praça bem cuidada, praça verde Aqui embora seja estreita, mas eles bolaram esse esquema de planta aí E fica legal Pena que o caminhão está ali na frente pra atrapalhar a vista dali Mas vamos nos aproximar um pouco mais de lá Estou à procura de pepino Não é pepino de salada não, é um pepino diferente Pesquisa aí, pepino que racha quando amadurece, que a gente come com açúcar Mas eu vou na farmácia primeiro, na volta eu vou passar nesse verdurão aqui Ver se a gente encontra Vamos ali Aqui uma visão contrária, quando tem festa o palco fica ali no fundo, né? Tem uma lotérica bem aqui, aqui na esquina Parte da administração da cidade fica por aqui Acho que é o maior mercado aqui É uma rede de mercados que tem aqui Olha a minha copilota aí Rua da Feira aqui Feira que acontece às segundas Carro do lixo ali, bom, bom, bom Olha a praça verde aí Que a gente sempre chama atenção, né? Olha aí Vê se a gente encontra o nome da praça ali na frente Deve ser praça São Sebastião, talvez seja, né? Mercadinho Acho que tem uma farmácia ali na frente A gente vai lá Governo de Guaracil, não sei se a prefeitura fica aqui Eu acho que é Nesse prédio aqui do lado Esse monumento aqui Essa peça aqui Quando ela foi instalada eu dei um bafafá danado Por causa do formato e tudo Ele é meio diferente aqui pro sertão, mas Eu acho que é Coleta de lixo Interessante aqui no meio do sertão Ter isso aí regulamentado, né? Bacana A farmácia ali Acho que é ali, né? Acho que é ali na esquina A menina falou que é do lado da igreja Vamos seguindo aí Esse prédio aqui, pessoal Vamos ver aqui Esse prédio aqui onde tem essa parabólica No fundo da igreja Era uma agência do Banco do Brasil Ela sofreu um mega assalto aí em 2015 ou 16 E desde então O banco optou por desativar Pode procurar nos nossos vídeos aí de 2015 e 16 Que em um desses anos A gente passou por aqui Esse aqui ainda estava isolado ainda Por causa do roubo, né? Aqui uma visão É porque o caminhão ali atrapalha, né? Mas aqui tem uma visão Quase que completa da praça, né? O prédio que eu falei antes, pessoal Esse aqui Que era uma agência do Banco do Brasil Que sofreu O assalto, né? A farmácia aqui Não tem nem nome, rapaz O povo atenta Porque está escondidinho ali, né? Está escondidinho ali Essa pista aqui, ó Onde tem a placa Bar e Lanchonete ali Aqui já é a PE 292 Que desce de Sertânia, Cruz e Guaraci E vai para Afogado da Engazeira Então esses carros Vamos ver se passa algum carro Aquela moto Aquela moto pegou sentido Afogado da Engazeira E se pegar à direita Vai sentido Sertânia Se entrar diretão aqui Dando a volta por trás A gente vai para Jabitacá Pela PE 282 Acho que é 282 Ou 283 É a estrada de chão Mas atualmente É melhor rodar Pela PE 275 Que é A Pista pavimentada, né? A igreja aí Vista por trás, né? Top, né? A gente gosta Desses registros aqui, viu? Aqui a gente está No final da rua Da farmácia, né? A igreja ali Antiga agência do Banco do Brasil Aqui Vamos chegar ali na esquina Que sim Aqui a gente vai ter uma visão Mais completa Da passagem por Iguaraci, né? Pista que dá Sentido afogado da Engazeira Ponto de mototáxi É comum aqui na região Não tem muito Os quiosques da beira da estrada Desde sempre existiram E aqui é uma área comercial forte Desde a entrada da cidade Que tem comércio Praticamente dos dois lados Tem um posto de gasolina ali atrás Está desativado Ó, essa pista aqui Dá acesso a Jabitacar Aliás, essa vem, né? Tem que entrar No caso Na próxima ali Se entrar na próxima Aí faz a curva por trás E sai lá na frente Tempo hoje Está meio nublado aí Temperatura é agradável Na casa dos 21 graus É, por incrível que pareça Para cá É agradável Bora rodar Acho que aqui a gente encerra O nosso registro oficial Aqui pela Iguaraci Terra do poeta Márcio Melo Forte abraço Para todo mundo aí da região Região de Iguaraci Região de Afogados Região do Pajeú Jabitacá Que é a nossa base Sertânia Irajaí Todo mundo aqui da região Forte abraço Do canal Antilio Andrade Conto com a ajuda De vocês aí Se inscrevam Compartilhem Com os parentes Que moram longe Matar a saudade Da terra, né? Olha aí Quer empreender? Aluga o vento Forte abraço Meu povo Tamo junto Peguei a Lucy Olhando umas roupinhas Ali, ó Mulherada gosta Não tem jeito, né? Chegada por outra Pela rua Do outro lado Da igreja Farmácia Que a gente estava ali Casa bem abandonada E essa igreja Ela nunca mudou de cor A de Jabitacá Ela muda de cor De vez em quando Essa daqui Desde a primeira vez Eu tenho a impressão Que é sempre Sempre essa cor Praça lá na frente Ah, você já entrou aqui É danada mesmo, né? Prefeitura está logo À frente aqui Laboratório Marido cá Pará ali no Verdurão, né? Iguaraci, Pernambuco E eu não descobri o nome da praça Não achei nem uma plaquinha Deve ter em algum canto Mas não deu pra ver não Beleza? Beleza? Beleza Obrigado.